Boa tarde pessoal, já vamos começar, só para fazer um teste, me digam aí se vocês estão recebendo direitinho o som e se eu escrever aqui boa tarde, se vocês receberam a digitação direitinho aí por favor E aí 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 Então vamos começar, né, 16 horas. Retomando aí, na aula passada, a gente estava mais ou menos no meio da aula, né, falando dos fatores limitantes e reguladores, e aí a gente parou nesse ponto aqui, né, compensação de fatores e ecótipos, e citamos a questão dos ecótipos, o ecotipo de onça pintada, falando de adaptação fisiológica, falamos aí desses exemplos de peixes que vivem nos canais, né, em água corrente, e peixes que vivem em águas paradas, que aí está mostrado à esquerda, channel, né, que é peixes de água em movimento, que precisam nadar, e à direita peixes de lagun, né, que é legum, que é peixes de água parada, e que, portanto, tem que fazer menos esforço para se movimentar nessa água contra a corrente. E aí nós paramos por aí, vocês vão ver que essa aula agora é uma aula mais de alguns exemplos, e alguns outros fenômenos associados a fatores limitantes e reguladores, sempre trazendo muitos exemplos para vocês, para ficar mais claro. Então vamos continuar aqui. Uma outra situação de fatores limitantes é a variação na luz, na temperatura e na umidade, que ocorre ao longo dos dias ou ao longo das estações, né, os chamados ritmos diários, que são os ritmos circadianos, e também aquilo que ocorre ao longo das estações, chamado ritmos sazonais. Então, como está dito aí, os organismos, eles não se ajustam apenas ao ambiente para tolerar as variações ambientais, mas eles também, ao longo da sua evolução, eles conseguiram ajustar suas atividades àquelas condições que melhor possibilitavam eles viver. Então, por exemplo, morcegos, originalmente, são descendentes de animais diurnos, né, mas para, de certa forma, evitar a competição por insetos e outros alimentos com pássaros, eles passaram a fazer o mesmo papel que os pássaros fazem, de predar insetos, de polinizar, etc., porém, de noite. Então, enquanto os pássaros forrageiam durante o dia, os morcegos forrageiam durante a noite. E há também alguns pássaros que forragiam de noite, como é o caso das corujas, né, uma coral e outras espécies de aves semelhantes, que, de certa forma, é uma fuga da competição. Então, é possível que as espécies ajustem as suas periodicidades naturais a variações do ambiente físico, né. Então, a gente diz que elas programam o seu ciclo de vida para se beneficiar de condições mais favoráveis. Por exemplo, plantas de deserto, se elas fossem abrir os seus estômatos de dia, a perda de água por transpiração durante o dia que é muito quente seria muito grande e, provavelmente, essas plantas morreriam. Então, o que elas fazem? Elas abrem os estômatos durante a noite, quando a temperatura é muito baixa, geralmente, captam o CO2 e mobilizam esse CO2 na forma de uma substância intermediária e, só no outro dia de manhã, quando tem sol, elas terminam o processo de fotossíntese, sem precisar abrir os estômatos para transpirar. Então, isso é lógico, é uma adaptação ecológica evolutiva, fisiológica evolutiva também, para evitar os piores momentos de um dia, né, ou de uma noite, ou então os piores momentos de uma estação, por exemplo, uma estação seca, que às vezes é muito limitante, os organismos entram em paralisação metabólica, né, que pode ser uma diapausa e aí voltam à atividade naqueles momentos que são mais favoráveis, sendo que, como eu disse, essa variação pode ser uma variação diurna, que nós chamamos de circadiana, ritmo circadiano, que é controlado pelos fotoperíodos, ou pode ser uma variação ao longo das estações, que é uma variação sazonal, por exemplo, evitar uma época seca, se recolher, ou uma época muito fria, como é o caso da hibernação, e aí concentrar suas atividades de alimentação, reprodutiva, etc., naqueles períodos em que as condições físicas, né, a biótica estão mais favoráveis. Então, como é que os organismos fazem essa programação? Por meio do que nós chamamos de relógio biológico. Relógio biológico é uma forma que os organismos, as espécies, se desenvolveram para conseguir ler sinais ambientais e aí se programar para que, justamente, fazer o que eu estava explicando para vocês, evitar aqueles períodos piores, né, onde a perda seria muito grande, e explorar ao máximo os bons períodos, onde o ganho pode ser maximizado, né, o ganho em termos de conseguir alimento, de conseguir abrigo, de conseguir acasalamento, etc., reprodução de outra forma também, né, as plantas, por exemplo, à medida que os insetos se tornam mais ativos, elas também estão ativas para que os insetos, podendo comer, possam fazer a polinização e, muitas vezes, dispersão de sementes. Não adianta nada elas abrirem seus órgãos vegetais para fornecer alimento quando não tem um polinizador nem um dispersor. Então, como eu disse antes, a manifestação mais comum do relógio biológico é o chamado ritmo circadiano, que é a capacidade, entre aspas, de cronometrar, né, quando, em que hora ou que horas do dia, num intervalo de 24 horas, será mais interessante estar ativo e em que hora vai ser mais interessante não estar ativo. No caso da espécie humana, por exemplo, a gente evoluiu, né, na época que a gente fugiu de predadores para estar mais ativo durante o dia, quando a gente consegue visualizar alimento, predadores, etc., os recursos, né, e com isso ficar menos vulnerável a ser predado. Lógico que a gente está falando aí de milhares de anos atrás. E algumas pessoas, né, que têm um ritmo mais noturno, elas podem ter essa capacidade porque, talvez, tenham descendido de indivíduos que atuavam como vigias, enquanto os outros iam descansar. Isso é uma probabilidade, é uma teoria. Não, eu não estou afirmando que seja assim. Tem pessoas que desenvolvem isso por necessidade de trabalho, de estudo. Mas alguns já têm uma facilidade natural de ser assim. Então, quando nós falamos num período diário, aquele ritmo circadiano, nós dizemos que os organismos condicionam, né, a sua atividade de acordo com o fotoperíodo. O que é fotoperíodo? É a quantidade de horas de luz que tem um dia. Numa região tropical equatorial como a nossa, ela não varia muito. A gente tem mais ou menos o mesmo número de horas de dia durante o ano todo. Mas, quando a gente vai mais para o sul do nosso hemisfério, né, lá para Porto Alegre, Argentina, Uruguai, ou vai para o norte do hemisfério norte, a gente, ao longo das estações, a gente passa a ter, nos verões, dias muito longos e no inverno dias muito curtos. As espécies animais e vegetais também se adaptam, né, para ficar mais ativos no verão, quando o dia é mais longo e pode ser melhor aproveitado, e ficar menos ativo no inverno, quando o dia é curto, também é muito frio, e com isso não vai ter muito recurso a ser obtido. Então, eles entram numa diminuição metabólica, que pode ser, no caso do frio, uma hibernação, e no caso do excesso de calor, em regiões que ficam muito secas, a chamada diapausa. São questões que a gente estuda lá na fisiologia animal, né. Então, vocês estão vendo aí esse gráfico, né, e numa região, não é numa região tropical, né, a região tropical seria aqui, ó, a gente que está perto da linha do Equador, seria mais ou menos o número de horas do dia de 12 horas de sol por 12 horas de escuro. Nas regiões temperadas, no inverno, a gente tem um número muito pequeno de horas de sol, às vezes até menos do que 8 horas. À medida que vai chegando o verão, esse número ultrapassa, podendo chegar até 16 horas de sol, né, e no próximo inverno, isso tende a diminuir novamente. Então, fica esse ciclo. De forma que os animais e plantas dessas regiões mais polares, né, aqui no hemisfério norte ao norte, e no hemisfério sul, bem aqui ao sul, quando chega o verão, animais e plantas estão mais ativos, porque o dia é maior, podem aproveitar o maior número de horas de luz, e quando chega o inverno, geralmente as plantas perdem folhas, né, já não há mais frutos, nem flores, perdem folhas, perdem às vezes até galhos, né, os animais se recolhem, geralmente fazendo hibernação, e ficam parados, gastando a energia que eles obtiveram nessa região, nessa época mais quente do ano. Então, como eu estava dizendo, o foco-período controla o ritmo biológico dos organismos, e dispara sequências fisiológicas, né, para algum desenvolvimento. Então, por exemplo, se está no frio, para um animal, geralmente ele vai ter sono, porque com sono diminui o metabolismo, e com isso ele vai consumir mais lentamente as reservas que ele acumulou na época do verão, tá, as plantas perdem folhas, às vezes galhos, né, parece que está morta, mas depois ela ressurge na época quente. E quando chega a época de calor, né, que é a época mais propícia, que geralmente tem água também para eles, há o crescimento e floração das plantas, animais trocam de pelos, né, colocam pelo novo, eles procuram se alimentar bastante para acumular gordura para o próximo inverno, eles migram através, a procura de alimentos, e também procura de parceiros sexuais, e é nessa época que eles se reproduzem, principalmente aves e mamíferos, que é mais conhecido, mas também outros grupos, né, insetos também seguem esse padrão, e vários grupos animais, do ambiente terrestre principalmente, mas também ocorre na água. Então, eles se reproduzem, têm seus filhotes, e esses filhotes já têm que, de certa forma, muitos deles, estar prontos para seguir seu caminho ao final da estação primavera-verão, né. Quando troca, né, volta para o frio, aí volta a hibernação de muitos deles, os insetos entram em durmência, geralmente na forma de larva, né, e as plantas também entram, né, em diminuição metabólica. Quem é que controla essa situação? Como é que os animais e plantas sabem quando está chegando o inverno e quando está chegando o verão, já que eles não estudam isso na geografia, nem na biologia? Quem diz para eles, ó, se prepara agora, porque vai vir o frio, ou aproveita agora, porque agora tem abundância de recursos? Na verdade, tem um sensor, que nós também temos, né, no fotoperíodo, que no caso dos animais, está principalmente nos olhos, que produz hormônios que nos tornam mais ativos, enquanto as plantas possuem no seu corpo um receptor chamado fitocromo, que é o fitocromo que diz para as plantas se está na hora de crescer ou se está na hora de entrar em estado de diminuição metabólica. Isso é estudado lá na fisiologia vegetal, na ecofisiologia. Então, aí são vários exemplos, né, que a gente já falou para vocês. As aves migram na época quente, os pinguins se reproduzem, outros pássaros também se reproduzem, né, os ursos engordam muito para poder dormir, né, e gastar essa gordura, ok? Os animais ficam no fenômeno chamado diapausa, que é uma parada no desenvolvimento, depois voltam a se desenvolver, então eles estão nesse formato aqui, entram em fase larval de pulpa e ficam aqui esperando a próxima estação favorável. No caso das plantas, nós temos aqui plantas short day, que é de dias curtos, então se o dia é curto, a noite é longa. O que significa? No dia curto, é a época mais fria. E plantas long day, então dia é longo. Se o dia é longo, a noite é curta. Então aqui, nós podemos dizer que essas plantas long day são plantas de primavera e verão, que estão com sua atividade, aqui é a atividade delas no período de primavera e verão, e aqui tem um outro grupo de plantas, short day, que elas têm mais, estão mais adaptadas a ter essas atividades em períodos de menos luz e portanto mais frios. Tá? Então o que está mostrando aqui? Short day, noite longa. Então dia pequeno, noite, longa. Quando essa planta adaptada para isso, ela recebe poucas horas de luz solar ou uma noite longa, isso estimula o fitocromo e ela floresce. Como que isso foi estudado? Cientistas pegaram, botaram essas plantas numa câmara, deram o mesmo número de horas de luz, mas no meio do período noturno, eles acenderam uma luz aqui, quebrando o período longo de noite em dois períodos curtos de noite. O que aconteceu com a planta? Não floresceu. Tá? Então ela interrompeu alguma sequência metabólica aí, mostrando que essa planta, né, para ela saber se ela está no período realmente adequado para ela reproduzir, crescer, etc., ela precisa desse fator. Um dia curto, pouca luz e uma noite longa. São plantas que geralmente têm sua atividade maior, não necessariamente no inverno, mas na época de outono, quando o número de horas de luz já é menor. Nós estamos falando aqui de país de clima temperado, tá, pessoal? Não é de país de clima tropical. Por outro lado, as plantas de dia longo e noite curta, elas precisam de um dia longo e uma noite curta. Então, quando nós pegamos um dia curto e damos uma noite longa, ou seja, o contrário do que ela precisa, ela não floresce. Tá? Mas se nós damos um dia curto e no meio da noite longa nós aplicamos uma luz aqui, um período de iluminação, essa noite longa fica parecendo com duas noites curtas. Então, tá aqui, ó. Você dá pra ela o que ela precisa e aí ela passa a florescer, mostrando que as plantas têm capacidade de perceber também o seu ambiente de tal forma que ao longo do tempo, conforme os dias vão ficando mais longos ou mais curtos e as noites mais longas ou mais curtas, elas se preparam pra florescer ou não. É por isso que nós temos plantas típicas de certas épocas, né? Por exemplo, mesmo no clima tropical tem a quaresmeira que geralmente ela floresce na época da quaresma, tem os ipês, né? Que geralmente floresce em agosto, setembro aqui na nossa região. Eles conseguem perceber os sinais ambientais e florescer. Por que que todos eles não aproveitam a melhor época do ano? A época quente e com mais fator, com mais disponibilidade de recursos? por aquele fenômeno que a gente explicou na aula passada. Se todo mundo quiser ficar no ponto ótimo da curva, lá dos fatores limitantes, a competição vai ser muito grande. Então vão ter indivíduos que vão preferir ficar, preferir não, de certa forma evoluíram pra ficar fora da região de competição e conseguiram se adaptar evolutivamente a condições mais estressantes, mas com isso eles evitaram um outro estresse que é a competição. Então, um outro exemplo que nós estamos vendo aí é sobre o controle da germinação de sementes e a metamorfose dos insetos. quando a planta de alguma forma ela evita que as sementes sejam produzidas na época fria, quando o sol está congelado e a água está congelada, a semente se ela cair num momento de água congelada ela não vai conseguir ter água pra ela germinar portanto ela vai cair e vai morrer se a semente vai ficar inválida. Os insetos também e outros animais se eles nascerem em épocas muito secas ou em épocas muito frias nascerem na forma pré-adulta naquela forma que ela vai se transformar no adulto não vai adiantar que ela não vai conseguir crescer direito devido ao frio a falta de recurso e mesmo que ela consiga crescer um pouco não vai ter alimento porque muitas plantas vão estar em período de inatividade metabólica então esse controle de germinar e de crescer no caso dos animais em épocas mais propícias também faz parte da evolução e favorece o crescimento desses animais então aqui a gente vê que nesse ciclo o inseto antes de chegar a época agressiva seja muito quente ou muito fria a larva se transforma numa pulpa um casulo preparado para resistir condições ambientais mais severas e quando passa esse período ele vira um adulto e coloca seus ovos aproveitando o período reprodutivo a mesma coisa acontece com as sementes aqui e mesmo com fungos eles evitam de germinar na época pior geralmente em épocas frias ou muito quente quando não tem água muitas das plantas mas nem todas e aí germinam na época propícia para que elas possam aproveitar a umidade do solo essas aqui que germinaram em época mais fria as sementes morreram as outras não as sementes sobreviveram então a gente percebe que a questão dos fatores limitantes e reguladores não é apenas ter o fator mas também ao longo do grande processo evolutivo que ocorreu no planeta em quase 4 bilhões de anos as espécies foram se ajustando para aproveitar ao máximo as condições mais favoráveis não apenas as espécies quando as espécies começam a interagir entre si e formar comunidades que é o conjunto de espécies diferentes que vivem em determinado local a comunidade inteira pode evoluir para programar entre aspas e responder essas variações do ambiente foi aquilo que eu falei do mesmo jeito que na época de calor moderado e de água as plantas abrem suas flores para receber os insetos os insetos também estão preparados para ter alimento e com esse alimento eles vão reproduzir as plantas fazendo com que elas possam crescer em outros locais vão dispersar as plantas então há um ajuste entre as atividades dos animais e das plantas que interagem com eles os herbívoros estão mais ativos quando chega uma época fria ou uma época muito quente as plantas perdem suas folhas entram em período de menor atividade metabólica e os animais que já devem ter se alimentado até esse período também evitam de se movimentar muito e vão economizar essa energia até a próxima época favorável é lógico que também existe algumas espécies que estão adaptadas a crescer justamente na época menos favorável e isso também é um efeito de evitar a competição então se todo mundo sai junto para comer ao mesmo tempo a competição é grande então tem algumas espécies de animal que justamente na época que os outros eles estão menos ativos e que eles vão estar mais ativos e quando os outros voltarem à atividade ou ele vai para outro lugar ou ele se torna inativo evitando com isso a competição do mesmo jeito que eu expliquei na competição entre pássaros e morcegos só que ao invés de ser dia e noite agora passa a ser estações diferentes então nós estamos vendo aqui dividindo essa figura aqui ao meio duas situações de atividade e inatividade desse lado aqui né a perdão desse lado nós estamos vendo aqui a um momento climático favorável né aqui também desculpa eu confundi a figura os dois lados aqui são momentos climáticos favoráveis e nesse momento climático vários animais e plantas estão interagindo para aproveitar ao máximo os recursos disponíveis se aqui começasse a esfriar né no caso de climas temperados nós veríamos as plantas perdendo folhas principalmente entrando em diminuição metabólica e os vários animais ou iriam migrar para outro local né buscando uma condição mais favorável como muitos passos migradores e mamíferos fazem também insetos ou então eles vão produzir formas mais resistentes que vão se enterrar e vão esperar a próxima época favorável nós observamos isso aqui no estado do Piauí e no nordeste de forma geral com muitos anfíbios né vocês podem perceber por exemplo que nessa época quente e seca que nós estamos a gente praticamente não encontra sapos não houve barulho de sapo é muito raro a não ser onde tem alguma fonte de água mas como está quase tudo seco os sapos vão desaparecendo aí eles passam eles se enterram né em profundidades até grandes às vezes até mais de um metro mas onde a terra tem uma certa umidade ainda reduzem-se o metabolismo e ficam esperando a próxima estação favorável como é que eles sabem que a estação favorável vai chegar que a temperatura vai amenizar e que vai chover eles conseguem perceber o aumento da umidade atmosférica e aí na primeira chuva de repente do nada surge aquela sapaiada cantando para todo lado e poucos dias depois a gente vê poças já cheia de girinos né eles se reproduzem de forma muito rápida que a gente chama de reprodução explosiva para eles poderem aproveitar esse período curto de época de chuva e com isso dar continuidade ao seu ciclo de vida então temos alguns outros exemplos aqui né por exemplo o caranguejo chama maré que são esses caranguejinhos que vocês estão vendo aqui ó à direita ele tem essa aquela avermelhada e na época reprodutiva eles levantam essa aquela e ficam fazendo um movimento como se estivessem chamando a maré balançando a sua aquela para frente e para trás na verdade eles estão fazendo um comportamento reprodutivo para chamar as fêmeas né e com isso eles se reproduzem nessa região tá como é que a gente sabe disso tá o comportamento deles é o seguinte os caranguejos eles tem o relógio acertado de acordo com as marés quando a maré abaixa eles saem da toca para se alimentar né e muitas vezes para reproduzir quando eles são mantidos no laboratório no escuro e sem maré né sem movimento de água eles se tornam ativos no horário de maré baixa e no horário de maré alta então quando você pega caranguejos que estão acostumados com o dia e com a noite e também com o movimento das marés leva ele para o laboratório deixa em luz escura eles param né ficam sem noção de dia e de noite como se você tivesse preso numa sala escura depois de muitos dias você não sabe mais quando é dia e quando é noite com eles a mesma coisa mas também quando não tem movimento das marés eles começam a não manifestar mais esse comportamento de mexer suas quelas no período que ocorre a maré baixa e alta na natureza eles perdem essa noção perdem esse sincronismo então para eles a subida da maré e a baixa da maré assim como a luz do sol e a escuridão são importantes indicadores de que momento que eles estão se está na hora de comer ou de se esconder se está na hora de reproduzir ou não se reproduzir tudo bem até aí digam para mim se tem alguma dúvida para a gente poder continuar com a luz do sol e a luz do sol e a luz do sol Beleza, então vamos continuar Bom, há outros fatores limitantes além desse que nós falamos Nós já citamos que as inter-relações biológicas são muito importantes A competição, a interação, o mutualismo, a proto-cooperação Todos eles são importantes e a gente vai falar um pouco mais deles Nessas relações nos capítulos de comunidade, população de comunidade principalmente Porém, vamos falar agora, enfatizar um pouco mais Nos fatores abióticos e não nos fatores bióticos nesse momento Os principais fatores abióticos que limitam a vida São temperatura, luz e água Mas eles não são importantes do mesmo jeito no ambiente terrestre e no ambiente aquático Por exemplo, muita gente quando nós perguntamos A água é um fator limitante no mar ou numa lagoa ou num rio? As pessoas respondem sim Mas não, o fator limitante é aquele que limita de alguma forma A água no caso no ambiente aquático, ele não é um fator limitante Ele é um fator abundante porque ele tem demais A água será um fator limitante nos ambientes terrestres, onde ela pode ficar escassa E esse inclusive foi um desafio evolutivo quando a vida migrou do ambiente aquático para o ambiente terrestre Então, no ambiente aquático, a água não é limitante Mais limitante do que a água é a luz Porque a luz não consegue penetrar profundamente na água em grandes profundidades Mesmo em mar aberto com águas muito límpidas A luz dificilmente passa de 150 metros de profundidade Isso se a água for transparente e cristalina, água de piscina Geralmente a água não é tão límpida assim e a luz penetra muito menos Que limitação é essa que a luz causa? Onde não tem luz, não tem fotossíntese Então nós temos que nos oceanos do mundo todinho E também em muitos lagos, lagoas e rios A camada da água que tem algas e outros organismos fazendo fotossíntese É muito limitante E essa camada tem que produzir alimento para toda cadeia trófica que depende dela Então a luz é um elemento extremamente limitante no ambiente aquático Ao passo que a água é extremamente limitante no ambiente terrestre Junto com isso nós temos um outro fator principal Tanto no ambiente aquático quanto no ambiente terrestre Que é a temperatura Se a temperatura cai demais A temperatura vocês sabem que as nossas moléculas de atividade Principalmente as enzimas Elas são termodependentes Então se a temperatura cai demais em relação ao que a enzima precisa O metabolismo diminui Se a temperatura aumenta demais A enzima pode ser desnaturada E também causa uma diminuição metabólica Por isso que a gente não pode ter febre muito alta Um certo nível de febre é saudável Mas a febre muito alta Geralmente acima de 40 graus Ela é perigosa Então esses são os três principais fatores limitantes Nos ambientes terrestres Temperatura Luz e água Num ambiente aquático Temperatura Luz e oxigênio Oxigênio principalmente Porque o oxigênio tem um problema Que a gente vai explicar lá na frente Que é a tendência que ele tem de escapar da água Principalmente se a água for quente Ou muito salida Então dentre os gases atmosféricos Nós temos dois principais aí Que interferem na vida Oxigênio Por essa necessidade de metabolismo aeróbico O gás carbônico Que ele tende a entrar na água Ao contrário do oxigênio O gás carbônico é muito solúvel e água E ele tende a entrar na água Isso causa um problema Porque gás carbônico misturado com a água Causa formação de ácido carbônico O ácido carbônico diminui o pH da água E também afeta O funcionamento das enzimas Que elas também são sensíveis ao pH ideal de trabalho Quando a gente faz bioquímica A gente estuda isso A enzima é muito adaptada Ao nível de acidez E ao nível de temperatura Se ela é deslocada do seu ideal Ela funciona pior Outro gás muito importante também na natureza É o nitrogênio Que a gente vai estudar lá nos ciclos Porque ele favorece A produção de proteínas E sem proteínas Não tem enzima nem ácido nucleico Além disso Há uma série de nutrientes Que a gente vai falar um pouquinho mais na frente também Então vamos ao principal fator de controle da vida na Terra Por incrível que pareça A vida pode existir em uma faixa que varia em quase 300 graus Ou seja Há seres que conseguem não morrer Não é se manter ativos Eles conseguem resistir a um resfriamento de menos 200 graus Depois que uma temperatura sobe Ele entra em atividade de novo E também podem resistir Inclusive vivendo a temperaturas próximas de 100 graus Como uma bactéria que é encontrada em fontes termais Chamada termófilos aquáticos Que ela está lá a quase 100 graus E as enzimas dela funcionam E ela vive lá feliz da vida Ok? Então as espécies variam muito Na sua capacidade de conseguir variação Sobreviver em variação de temperatura Mas via de regra A temperatura de atividade da maior parte das espécies no planeta É próximo de 0 grau Até em torno de 40, 45 graus Não muito menos que isso Não muito mais do que isso Tá? Nós devemos lembrar Que a água Ela absorve calor E a água muda de temperatura muito lentamente Então no ambiente aquático A tendência é que a gente tenha menores variações de temperatura Ou se elas não forem menores Elas vão ser bem mais lentas Dando tempo para que os organismos Consigam se adaptar melhor a essas mudanças Já no ambiente terrestre Principalmente aqueles ambientes que tem pouca água Eles podem sofrer grandes variações de temperatura Do dia para a noite Veja o caso dos desertos, por exemplo O deserto é muito quente de dia Chegando às vezes a 60 graus E de noite ele pode cair abaixo de zero É justamente a ausência da água que faz isso Onde tem água nós temos a temperatura mais controlada Mais tamponada que nós dizemos E temos variações menores Então nós temos amplitudes menores de temperatura Nesse desenho aqui nós temos uma floresta tropical A floresta, cada árvore Por conter muita água dentro de si Ela consegue diminuir as variações de temperatura Ambientes aquáticos Dentro do espelho de água Que é a parte de água propriamente dita Tem menor variação de temperatura Do que na parte aérea terrestre Que circunda eles Então sempre onde tem mais água Nós temos menor variação de temperatura E essa variação é mais lenta Para que serve isso? Para que as espécies consigam se ajustar A essas variações Uma aguinha aqui rapidinho O outro fator fundamental que eu disse a vocês É a luz Por um motivo óbvio Sem luz não tem fotossíntese Ok? Então a gente vai estudar isso mais na frente Eu não vou me estender agora Mas a luz faz parte De um O que nós chamamos de espectro energético Ou espectro eletromagnético Que ele varia Desde comprimentos muito pequenos Como os raios gama Que a gente não enxerga Passando por vários outros tipos de raio Até outras ondas Como por exemplo Infravermelho Micro-ondas TV, rádio Tudo isso é energia Energia eletromagnética Nessa variação Aqui da esquerda Até a direita Tem um pedacinho Que nós estamos vendo aqui em branco Que é a luz visível Luz visível para nós Seres humanos Ok? Mas também é quase a mesma Para os outros mamíferos Para muitos insetos Para aves, etc E outros grupos animais Tá bom? Assim como também Nesse comprimento aqui A maior parte das plantas Tem sua clorofila ajustada Para fazer fotossíntese Então esse comprimento varia aqui Aproximadamente 400 nanômetros Não preciso decorar isso Tá? Que é aqui a luz violeta Tá? Não é a ultravioleta É a violeta Até aproximadamente 700 nanômetros Que é o vermelho E o vermelho distante Tá? Não é o infravermelho É o vermelho Dentro desse espectro aqui Nós temos os outros comprimentos de onda Azul, verde, amarelo, laranja Que na verdade são derivações De três cores primárias Azul, vermelho e verde Essas três formam as outras todas E a mistura delas Forma a cor branca Nosso cérebro interpreta como cor branca A ausência de luz nenhuma Dá o escuro Então aqui dentro Todos os animais que enxergam colorido Vêm aqui Os animais que enxergam em preto e branco Também vêm aqui As clorofilas E boa parte dos outros pigmentos Também estão ajustados Para funcionar aqui Tá? Por quê? Por uma questão até óbvia Por exemplo Se a planta precisa ser polinizada Ela tem que emitir Um reflexo de luz Numa cor que os insetos Os pássaros Os morcegos Enxerguem Para poder ir até lá Se ela emitisse um outro comprimento Que os animais não conseguissem enxergar Emitir que eu falo É se a cor do pigmento delas Fosse de uma cor Que não fosse visível para os animais Não teria efeito atrativo Para os animais irem até ela Ok? Do ponto de vista ecológico Então nós falamos da qualidade da luz A melhor luz ou a menor luz Por exemplo A clorofila A Que é a principal De todos os vegetais e algas Ela absorve energia Principalmente do azul Um pouco do violeta E do vermelho E ela reflete o verde Por isso que nós vemos a planta verde Os outros pigmentos Absorvem outros comprimentos E refletem Por exemplo O xantofila Reflete roxo E absorve para cá O caroteno Reflete amarelo E absorve para cá Tudo que nós vimos É o que é refletido E o que é absorvido Obviamente Se foi absorvido Para dentro do pigmento A gente não consegue ver Então quando você vê Um quadro branco Uma parte branca aqui Você está vendo O que o seu cérebro Interpreta como uma mistura de cores Ele acha que é branco Tá? Eu vejo aqui Violeta ou lilás Porque os outros comprimentos Foram absorvidos E esse aqui foi refletido É assim que funciona E a intensidade A intensidade de luz É a energia Total que chega Que ela é maior no Equador E menor nos polos Então nós já falamos isso aqui Na região do Equador A gente tem luz Praticamente igual ao ano todo E nos polos Nós temos pouca luz No inverno E no outono E temos muita luz No verão E na primavera Tudo bem até aí Vamos lá. 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 que acontece? As geleiras têm água, mas essa água geralmente está nos polos e ela está indisponível, porque ela é água em formato sólido, então não pode ser absorvida e a própria temperatura não permite metabolismo animal e vegetal, tá? Então, sobra muito pouca água no ambiente terrestre, porque o que tem no ambiente terrestre superficial é 1%, o restante está ainda em camadas profundas, subsuperficiais, tá? Que elas só aparecem quando formam nascente e depois correm para os rios. Então, a quantidade de água doce que nós temos para a vida humana, as demais espécies, a nossa atividade econômica inclusive, é aproximadamente 1% de toda a água que existe no planeta, tá? Esse 1% é tanta água que forma enormes rios, como o Parnaíba, o São Francisco, o Amazonas, o Congo na África e outros grandes rios pelo mundo, mas nós estamos degradando rapidamente essa água, tá? Esse 1% forma esse grande bolsão aqui, que é o Aquífero Guarani, um dos maiores bolsões de água do mundo, né? Que várias empresas multinacionais estão de olho nela, por exemplo, no ano passado, empresas de... aqui no Brasil ainda não vai estar chegando, mas no Paraguai, no Chile, essas empresas como Coca-Cola, empresas de refrigerante e de cerveja, compraram esses aquíferos para ter água e produzir suas bebidas. E as pessoas que moram nessa região estão tendo dificuldade de ter acesso à água barata, porque a água encareceu muito, então não estão conseguindo ter água nem para beber, cozinhar e banhar. É um absurdo. Por isso que eu falo muitas vezes que ecologia é uma ciência política. A gente tem que estar de olhos abertos aí para o que está acontecendo no mundo, para lutar contra esses... esses tiranos, né? Que querem privatizar tudo que é bom e deixar só o que é ruim para ser socializado. Mas o fato é que, e nós vamos estudar isso profundamente lá no ciclo da água, é que toda a água disponível diretamente nos rios, lagos e lagoas no mundo é apenas 1%. E essa água é a que nós usamos e disputamos ela com toda a fauna silvestre e com a vegetação silvestre. Como eu já havia dito antes, né? Tanta umidade, né? A quantidade de água disponível, a luz e a temperatura regulam as atividades dos organismos e limitam sua distribuição. Por exemplo, animais de deserto tendem a ter mais atividade biológica de noite, quando o clima está mais fresco, tem um pouco mais de umidade e eles desidratam menos. Então, se eles saíssem de dia, provavelmente morreriam, né? Até mesmo plantas resistentes ao deserto ficam menos ativas durante o dia e deixam para fazer suas atividades mais importantes durante a noite. Então, eles fazem isso ou de noite para evitar desidratação ou então eles mudam, mudam-se, né? Migram para outros locais para ficar protegidos. Muitos animais de deserto, por exemplo, nem saem em ambiente aberto, eles vivem em cavernas, onde a umidade é maior e a temperatura e a umidade é mais controlada. Por outro lado, as plantas não podem sair andando por aí, né? Então, como eu disse antes, elas evoluíram ao longo do tempo para se adaptar à condição climática. Nós temos principalmente as plantas de ambientes desérticos, né? Chamadas cactáceas, que representam... não é a mesma coisa, né? Mas tem uma família chamada cactáceas, que representa um grupo metabólico chamado plantas can. O que essas plantas can fazem? Elas, por viverem em ambientes desérticos, durante o dia elas não abrem os estômagos, porque se abrir, vai perder água pelos estômagos, não vai conseguir absorver. Mas elas têm que abrir os estômagos em algum momento para absorver o CO2 e fazer fotossíntese. Então elas abrem durante a noite, quando o clima está mais frio. Captam o CO2, à medida que amanhece os estômagos se fecham, e a fotossíntese, os outros passos metabólicos com a presença da luz, que é a chamada fase luminosa da fotossíntese, então ela prossegue durante o dia. Ok? Então, ao mesmo tempo que o sol, ele é fundamental para as plantas para fazer fotossíntese, ele também é a principal forma de evaporar a água das plantas, né? Através da transpiração. E se as plantas não regularem isso, elas vão ter luz, vão ter CO2, mas vão morrer dessecadas. Por isso que vocês podem ver que boa parte das plantas de clima seco, elas têm a maior parte dos estômagos na parte de baixo das folhas, né? Na face abaxial, para evitar a incidência direto da luz do sol. Então, muitas dessas plantas que não são plantas desérticas, mesmo não sendo plantas desérticas, elas abrem os estômagos de dias. Desérticas não abrem. Porém, para não receber o sol diretamente na água, nos estômagos, e evaporar rapidamente, né? Transpirar rapidamente, os estômagos são colocados, evoluíram para ser colocados na face inferior das folhas. Geralmente, essas plantas são chamadas plantas C4, que são plantas que estão adaptadas a climas quentes, não desérticos, fazem fotossíntese durante o dia, mas têm adaptações para diminuir a perda de água devido ao calor. Aqui está errado, né? Não é a principal perda de calor. É a perda de água. Consertei agora. Outra questão muito importante, principalmente para plantas, é a qualidade do solo. Nós podemos, assim, de forma bem grosseira, né? De forma bem superficial, dividir os solos em solos arenosos e solos argilosos. O solo arenoso é aquele solo que tem partículas maiores e, portanto, tem poros maiores. E a água, quando cai nele, ela atravessa rapidamente, então ela não fica disponível para a planta muito rápido. Vocês se lembrem aí de quando você joga água numa areia, por exemplo, numa construção, rapidamente a água desce. Então, as plantas que vivem em solo arenoso, elas têm que ter adaptações também para que no momento que a chuva cai, as raízes possam absorver de forma rápida. Então, ao mesmo tempo que ele é um solo mais oxigenado, ele tem a desvantagem de não permitir a água ficar um tempo razoável para ser absorvida. De outro lado, nós temos um solo argiloso. O solo argiloso tem partículas muito pequenas. Então, os poros são pequenos. Do ponto de vista da água, é bom, porque a água demora mais para descer e a planta tem mais tempo. Do ponto de vista do oxigênio, não é bom, porque tendo poucos poros, o oxigênio não se difunde bem nesses poros. E aí não tem oxigênio no solo. E vocês sabem que a raiz é um órgão que, além de fixação, ele precisa respirar. O principal órgão respiratório da planta é a raiz. Então, nem o solo arenoso, nem o solo argiloso, são totalmente bons para a planta. No arenoso, a água desce muito rápido, apesar de ter oxigênio. No argiloso, tem água, mas o oxigênio tem pouca quantidade. Qual foi a solução que a natureza encontrou ao longo do processo evolutivo e que o homem destrói isso, que a natureza lhe dá gratuitamente? É o solo com matéria orgânica. Quando a floresta vai crescendo, evoluindo, partes dela e de animais vão morrendo, vai havendo a decomposição, e essa matéria orgânica se mistura com areia ou com argila e corrige essa granulometria. O solo arenoso deixa de ser muito arenoso, ele continua tendo oxigênio, mas agora a água fica mais tempo, quando tem matéria orgânica, e o solo argiloso, ele se torna menos argiloso. Ele consegue ter a água por um tempo bom, mas o solo fica mais poroso, e com isso tem mais oxigênio também. Então, o solo com matéria orgânica, se ele for arenoso, ele também mantém mais água, se ele for argiloso, ele mantém mais oxigênio, dando condições melhores para a natureza se desenvolver. O que o homem faz quando ele agride a natureza? Desmata, retira a matéria orgânica, e deixa o solo extremamente degradado. Na nossa região, por exemplo, nós temos muitos solos arenosos, tanto é que nessa época agora, bate um vento, sobe um poeirão danado. Então, não era assim, quando tinha o Cerrado e a Caatinga por cima, a matéria orgânica tornava esse solo um pouco menos agressivo, e mais favorável para a sobrevivência. Então, uma lição de educação ambiental que a gente tem que trabalhar com as pessoas, se for indispensável derrubar alguma coisa, desmatar, porque uma parte é permitida, muitas vezes essa parte é até grande, mas é a lei, a gente tem que cumprir, para que ele mantenha a matéria orgânica sobre o solo. Essa matéria orgânica vai fazer esse papel de correção dos grãos, e além disso, ela vai tornar o solo mais fértil. A plantação vai crescer melhor, porque os nutrientes da matéria orgânica vão adubar naturalmente o solo. Tudo bem até aí? Entenderam? Ok, então. Vamos continuar. Vamos falar um pouquinho mais sobre alguns gases. Ok? Nossa aula está quase terminando, não tem muita coisa mais pela frente, não. O aquecimento global, pessoal, é um fenômeno que a gente vai estudar um pouquinho mais lá quando a gente fala de ciclos, principalmente ciclo do carbono, vamos falar de clima daqui a pouquinho também, nas próximas aulas. Ele é um fenômeno natural que existe no planeta, ou seja, ao redor do planeta existe uma camada de gases que evoluiu junto com o planeta e que ele permite que parte dos raios solares que entram no planeta e são convertidos em calor, que eles aqueçam o planeta. Se não fosse essa camada natural de gases, que causa um pequeno aquecimento global, nosso planeta seria gelado de noite e muito quente de dia. Então, essa camada de gases causa um aquecimento razoável que permite a vida se manter na maior parte do planeta entre 0 e 40 graus de temperatura. E nos outros locais que são abaixo, a variação seria muito maior, seria muito mais frio, muito mais quente. Entretanto, os principais gases aquecedores são vindo de dois grupos químicos. Gases de carbono, como o CO2, que é o gás carbônico, o CH4, que é o metano, não precisa se preocupar com isso agora, porque a gente vai falar disso em outras aulas, e também os gases de nitrogênio, principalmente o NO2, de óxido de nitrogênio, que são resultantes de quê? Das queimadas, que agora está começando a ficar sério na nossa região toda, da eliminação de poluentes por indústrias, da eliminação de descargas de automóveis. Então, ao longo de centenas de anos, ou talvez milhares, quando a gente considera as queimadas de atividades fazendo isso, nós acumulamos na atmosfera mais gases aquecedores do que o normal. Principalmente nos últimos 150 anos, depois da Revolução Industrial, isso aumentou absurdamente, aumentou quase três vezes a quantidade de gases aquecedores que existiam ao redor do planeta. Então, isso tende a causar um aquecimento que vai tirar o planeta do equilíbrio. Por exemplo, partes das calotas polares estão se soltando, derretendo em níveis que nunca tinham derretido antes, que a gente pudesse registrar, coisa aí de séculos ou de milênios. Depois eu explico para vocês como que isso é feito, vou até botar um vídeo legal para a gente ver. E essa água das calotas vai para o mar, volta para o mar, e tende a aumentar o nível dos oceanos. Com isso vai invadir regiões costeiras, vai mudar o clima no planeta e uma série de outros efeitos. Alguns estudiosos defendem que esse aumento de CO2, ele pode ser bom para a vegetação, porque a planta precisa de CO2 para fazer fotossíntese. Então, com mais CO2, as plantas fariam mais fotossíntese e o planeta ficaria mais verde. Só que nós não sabemos ainda se isso vai acontecer a longo prazo, nós não conhecemos os efeitos disso. Porque quando a gente pensa numa cadeia trófica, se num primeiro momento as plantas crescem demais, produzem muito alimento, os herbívoros podem passar a comer mais também. E aí, se depois houver uma diminuição no futuro da produção vegetal, os herbívoros não vão ter comida para conseguir se alimentar. Então, pode haver uma desregulação ao longo de toda a cadeia alimentar, do produtor para o consumidor primário, secundário, etc. e que a gente não sabe exatamente o que vai acontecer. Então, nós não conhecemos muito bem os efeitos desse aumento de CO2 na vegetação e nas demais espécies da cadeia trófica, ou cadeia alimentar, né? Cadeia trófica é o nome técnico que a gente vai estudar. De outro lado, o importante gás, que a gente começou a falar nele agora há pouco e vamos continuar agora, é o oxigênio. Como eu falei para vocês antes, o CO2 gosta de entrar na água, porque ele se dissolve bem na água. O oxigênio não, ele não é muito solúvel na água. Então, a pouca quantidade de oxigênio na água é um fator limitante, tá? Na água, ou seja, da superfície das águas, da superfície do mar, do rio, das lagoas, e mesmo de represa, como o Guadalupe. Se eu fosse medir o oxigênio que tem na superfície, depois um pouco dentro da água e lá no fundo, eu vou ter sempre mais oxigênio na superfície, sempre menos no fundo. Isso limita o desenvolvimento dos animais também, porque eles têm que vir à tona respirar, mas aqueles que não conseguem subir, têm que viver com menor quantidade de oxigênio. Principalmente se essa água for uma água que recebe muita matéria orgânica. Então, por exemplo, rios, quando recebem muita carga poluidora de esgotos, tendem a ter menos oxigênio. Por isso que, de vez em quando, vocês veem algumas figuras, fotos, etc., vídeos, de peixes boiando mortos na água. Às vezes estoura uma descarga de alguma indústria, algum tubulamento de esgoto, vai para o rio, essa matéria orgânica sofre oxidação, ou seja, consome o oxigênio na água, e os animais têm que vir para cima, para a superfície, para tentar respirar. Então, os peixinhos ficam botando a boca fora d'água. Aquele movimento é um desespero de tentar conseguir água. E muitos não conseguem, vão morrer e começam a boiar na água. Então, peixe boiando, peixe nadando na superfície da água, geralmente significa a água que foi poluída e que está sem oxigênio. Ou isso pode acontecer também pelo fenômeno aqui de baixo. Um outro fenômeno é que quando a água esquenta muito, o oxigênio se torna muito solúvel. E aí, como ele tem a tendência de sair da água, a água quente tende a guardar menos oxigênio. Então, quando a água esquenta demais, o oxigênio foge para a atmosfera e também os organismos que estão na água podem sentir essa falta de oxigênio e com isso tentar vir para a superfície e tentar respirar. Pode acontecer também, por exemplo, uma pequena represa, nessa época de muito calor nosso aqui, ela pode esquentar demais, o oxigênio evapora, entre aspas. Não é esse o termo. Ele foge para a atmosfera e os peixes podem tender a vir para a superfície para tentar respirar. Ok? Então, quando nós temos baixa temperatura e pouco sal na água ou pouca matéria orgânica, o oxigênio tende a ficar concentrado na água. Quando nós temos altas temperaturas, muito sal na água ou muita matéria orgânica, o oxigênio tende a fugir da água, porque ele se torna muito solúvel e ele tende a sair. Então, com alta temperatura, com alta salinidade, com alta matéria orgânica, ele tende a migrar da água para o ar. Por isso, então, que as águas mais frias prendem mais o oxigênio nas moléculas da água, evitando que elas vão para o ar atmosférico. E boa parte dos peixes que crescem mais tendem a crescer em águas mais frias, porque são águas mais oxigenadas, onde o seu metabolismo tende a funcionar melhor, já que tem mais oxigênio para respirar. Além do oxigênio desses gases, gás carbônico que nós falamos, tem o nitrogênio, que a gente não vai falar nessa aula agora, vamos deixar para ciclos, e tem outros elementos, chamado macro e micronutrientes. O que são macro e micronutrientes? Macro são aqueles que os organismo precisam em maior quantidade, e micro, obviamente, em menor. Vamos dar apenas alguns exemplos, não vou cobrar que vocês decorem isso, mas é importante entender, e não é difícil de entender. Por exemplo, para nós, vertebrados e para os moluscos, é fundamental ter cálcio para formar nosso endoesqueleto, no caso dos moluscos, para formar sua concha. Um elemento essencial para a fotossíntese é o manganês, porque o manganês, ele faz o papel semelhante ao que o ferro faz na hemoglobina dos mamíferos, ou seja, ele fixa a molécula, dando estrutura para ela poder funcionar. Solos que são pobres em manganês, geralmente a planta começa a ficar amarelada, ela perde a sua fotossíntese, deixa de produzir fotossíntese, e com isso, a planta produz menos alimento, e ela pode começar a entrar no processo de morte metabólica. Assim como existem outros elementos também. Ok? Então tem aqui uma lista de micronutrientes, de macronutrientes, por exemplo, fósforo é macronutriente para os organismos, porque participa na formação do DNA, o gás carbônico participa na formação de todo o esqueleto celular, o hidrogênio também, o nitrogênio na formação de proteínas e aminoácidos, alguns são fundamentais. Para os animais, o ferro é muito importante, para as plantas, o manganês tem o mesmo papel do ferro, e assim sucessivamente. Mas isso aqui, quando se, por exemplo, planeja plantar uma área ou recuperar uma área, se é uma questão de análise do solo para plantas, tem que ser feito o que está faltando e o que precisa mudar. No caso de um organismo animal, tem que ver qual o elemento que ele está mais carente e qual precisa ser adicionado para o seu crescimento. E agora nós vamos fazer aqui uma conexão entre esses vários fatores limitantes e a atividade humana, que é chamado estresse antropogênico. Antropogênico ou atividade antrópica significa a ação do homem sobre a natureza, modificando a natureza. Então aqui está o estresse antropogênico como limitante para as sociedades pós-modernas, ou seja, a nossa sociedade, estamos na época pós-moderna. Então o que nós fazemos que altera a composição da natureza? Várias coisas, mas de forma geral elas podem ser agrupadas em poluição do ar, quando nós lançamos uma série de gases no ar, como eu falei agora há pouco, do CO2, que aumenta o efeito estufa do nitrogênio através de indústrias, aqui no caso de lançamos elementos radioativos no caso de usinas nucleares, a poluição da água, que é quando nós lançamos uma série de produtos que não deveriam chegar na água em nenhuma condição, muito menos em grande quantidade, então a poluição hídrica, também no ambiente terrestre nós temos uma série de produtos que são inventados pela química humana, que são usados até nos alimentos, que é a chamada poluição química, dessa poluição do ar também vem a chuva ácida, que a gente vai falar um pouquinho mais dela lá nos ciclos, os pesticidas, como eu citei, e além disso está a poluição térmica, que é a nossa capacidade de transformar a temperatura do ambiente, por exemplo, jogar água quente num local que é mais frio, ou jogar água fria num local que é mais quente, isso também afeta o metabolismo das espécies. Então a gente não vai se aprofundar muito nisso aqui agora não, mas eu vou deixar uma pergunta para vocês aqui sobre o estresse antropogênico e vocês vão responder para mim até a próxima aula, já como uma parte da avaliação de vocês. Nossa avaliação sempre vai ser feita, como nós somos 10, em grupos de 5, todas as avaliações serão em grupo. Então vocês façam dois grupos aí de distribuição livre entre vocês e vão responder para mim o seguinte, na opinião de vocês e considerando o que foi debatido nessa aula e na aula de terça-feira, como esses fatores acima, o estresse antropogênico e as outras formas de ação humana, elas podem limitar a vida dos seres vivos nativos, ou seja, da natureza, das espécies nativas. e também como que elas podem limitar a espécie humana e as suas atividades econômicas, por exemplo, como que ela pode limitar a agricultura, a agropecuária e a produção de outros bens que a gente precisa tirar da natureza, como madeira, por exemplo. então essa aula vai estar aí já já disponível para vocês na internet, para quem quiser rever e agora eu vou parando aqui deixando a última pergunta de dúvida, se vocês têm alguma dúvida aqui sobre o que foi exposto hoje. de dúvida de dúvida Beleza, pessoal. Então, vai passar um carro de som aqui, se vocês ouviram o som de fundo, não ligue não. Então, com isso nós terminamos o capítulo 3, nós já temos aí três capítulos de aulas postos. Na semana que vem, nossa atividade vai ser o seguinte, na terça-feira a gente vai fazer tirada de dúvidas, tá? Eu vou fazer mais uma lista de exercícios que eu vou postar até segunda, o mais cedo possível, para vocês poderem ir respondendo sobre esse capítulo 3. E na terça-feira a gente vai tirar dúvidas sobre as questões anteriores, que são questões de orientação, como se fosse um estudo dirigido. Então, as questões anteriores é essa que eu vou passar até segunda. e aí na sexta-feira nós vamos fazer uma avaliação. Essa avaliação vai ser da seguinte forma, eu vou postar na sexta-feira questões para vocês responderem e vocês vão ter até terça-feira da outra semana, sem ser a próxima agora, para me entregar via sigla, sempre em grupo de cinco pessoas. Tá? Então terça a gente tira dúvida, na sexta-feira eu vou estar online só para entregar a prova, mas vocês vão ter até a terça da outra semana para tirar dúvida, para já ir respondendo. Tá? Provavelmente na sexta-feira da outra semana eu já começo um outro assunto, então eu espero uma meia horinha, 15 minutos, se alguém quiser perguntar alguma coisa e depois eu já começo o próximo assunto. Ok? Então se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar mensagem para mim no Siga e a gente vai se falando. Ok? Boa tarde para todos, bom fim de semana e cuidem da saúde. Um abração.